Presta atenção, presta atenção Time de a sonhada E não quer dançar sozinha? Time de a sonhada E não quer dançar sozinha? Chama sua amiga Pra fazer uma puta vida Chama sua amiga Pra fazer uma puta vida Oi, vamos pegar o PP Vamos pegar o PP Vamos pegar o PP Vamos pegar o PP Osame restaurante Fala até de areia Caralho Eu acho que a mão não tem aí hoje, viu? Pega o PP Pega o PP, pega o PP Pega o PP, pega o PP 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 É o que mesmo é causada e restaurante Fota de areia Tá fechadão? Tá fechadão? Se eu encontrar alguma porrinha na cidade Eu vou subir aqui, viu? Pode preparar meu ingresso aí Isso Pousada De restaurante Fota de areia Doidada Isso Ah Que pena, né, Robson? A gente vai pegar a estrada legal hoje Time de a sonhada E não quer dançar sozinha E não quer dançar sozinha Time de a sonhada E não quer dançar sozinha Chama a sua amiga Quer fazer a putaria Chama a sua amiga Imagina que bota a parede Não me pepega, não me pepega Não me pepega, não me pepega Não me pepega, não me pepega Isso, que pena, é isso? Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma